Foi lá em Aparecida de Goiânia, ali na região do Conjunto Mabel. Na verdade, ali tinham produtos que não eram ilícitos, mas eles, na verdade, as pessoas que cuidavam desse laboratório, elas não tinham autorização para poder fabricar esses fertilizantes. Vou conversar agora com a equipe do COD, que participou dessa operação juntamente com a Agrodefesa. Muito boa noite para o senhor, Tenente Cecílio. Explica para a gente, então, vários maquinários, vários produtos. Qual era a situação desse local? Boa noite. Boa noite a todos que assistem a TV Record. Essa operação foi, através de uma denúncia, desencadeou essa operação entre a Polícia Militar do Estado de Goiás, através do Batalhão do Comando de Operações de Divisas, também da Secretaria da Agrodefesa e Ministério da Agricultura. Onde, na data de hoje, conseguimos lograr êxito e encontrar um galpão nas proximidades da Chácara Mabel. E nesse galpão funcionava ali uma fábrica clandestina de agrotóxicos. E foi feita a apreensão de todo esse material, todo o maquinário utilizado para a fabricação desses agrotóxicos, né? Sendo também lavrada a multa para o proprietário dessa fábrica clandestina, ficando tudo à disposição do Ministério da Agricultura. A gente só confirma para mim, era agrotóxico ou fertilizante? Porque a gente tem duas distinções, né? Se for agrotóxico, a gente está falando de um produto muito mais perigoso para a saúde do que o fertilizante, que é o adubo, aquilo que é colocado nas lavouras. Eram realmente, então, esses produtos veneno mesmo? Essa fábrica, ela fabricava os dois produtos, tanto o agrotóxico como também o fertilizante, né? Eles utilizavam insumos brasileiros, né? De produção nacional, mas não tinha autorização legal para estar fazendo esse tipo de produção aqui no estado de Goiás. Então, ninguém foi preso, mas o prejuízo foi grande? Exatamente. Não houve prisão devido ao material ser um material legal, porém, todo o material apreendido está somando aí em torno de um prejuízo em torno de 17 milhões e meio de reais. É interessante a gente fazer uma alerta também para as pessoas que compram esse tipo de produto, né? Inicialmente, eu falei de fertilizante, fertilizante, o que a pessoa pode ter ali de prejuízo é que a lavoura dela não vai produzir a quantidade que ela espera. Mas a gente falando de agrotóxico, de defensivos, isso pode trazer um risco muito grande para a saúde, inclusive, de quem manipula. Exatamente, né? Nessa tentativa de economia aí, os proprietários rurais aí acabam comprando esses produtos ilícitos aí que poderão ir no futuro, está trazendo risco aí à saúde goiana. Silvia, aí está ok essa ocorrência, né? E aí ficou alerta, então, para quem, de repente, quer procurar um produto. A gente sabe que o plantio vai começar agora, o plantio das lavouras. Obviamente, os produtores rurais já se planejam com antecedência, mas nós temos produtos muito caros devido à alta do dólar. Então, é onde, geralmente, essas quadrilhas, essas organizações se aproveitam para tentar vender esse tipo de produto. Ficou alerta, então, porque, às vezes, é literalmente o barato que sai caro.